Olá, gênios e gênios! No vídeo de hoje vamos saber como Benjamin se une a Zoe para enfrentar o anticristo em Apocalipse. Vamos lá? De acordo com as informações divulgadas na mídia, Benjamin se casa com Zoe, mas mantém uma grande diferença de crença com a esposa. O rapaz, considerado um gênio da alta tecnologia na trama bíblica, não acredita em Deus, enquanto a moça vem de uma família extremamente religiosa. No decorrer do folhetim, as coisas vão mudar. Tudo começa quando os parentes de Zoe são arrebatados. Todos ficam aflitos tentando entender o que aconteceu, e só quando admitem que o desaparecimento dos familiares do que se refere ao arrebatamento, conforme narrado no livro do Apocalipse, é que Benjamin se converte. A essa altura da novela, Ricardo Montana terá se tornado um homem muito poderoso e passa a demonstrar que usa de forças malignas sobrenaturais para dominar o mundo. Percebendo o perigo que todos correm, Benjamin se une a Zoe na expectativa de derrotar o anticristo. O casal se une com outras pessoas e cria um grupo chamado Os Santos da Resistência. Essas cenas devem ir ao ar antes da segunda vinda de Jesus, conforme previsto na trama bíblica da Record TV. Liderando o grupo, Benjamin e Zoe passam a recrutar o máximo de pessoas possível para a luta. Nesse período, muitos personagens vão perder a vida na guerra. Os santos da resistência serão perseguidos em todos os lugares pelos adoradores de Montana, e terão que viver como nômades para sobreviverem. Antes de declarar a guerra, Ricardo consegue enganar muita gente, e antes que sua máscara caia, ele consegue tomar posse de um projeto de Benjamin que usa como a marca da besta para controlar as pessoas. O projeto é uma tatuagem tecnológica capaz de armazenar milhares de dados sobre seus usuários. O anticristo passa a usar a marca para escravizar as pessoas. Todo mundo é obrigado a usar a marca sob pena de não poder comprar nada e nem se alimentar. E quem não concorda com Ricardo é perseguido e morto. Os confrontos só devem acabar com a volta triunfal de Cristo nos últimos capítulos. Polêmica, a nova produção terá o objetivo de prender os telespectadores, com a exibição de cenas espetaculares e passagens da Bíblia de difícil interpretação. Informações são do site Blast News. Então foi isso pessoal, espero que vocês tenham gostado. Comentem abaixo o que vocês acharam. Se inscrevam no canal para mais novidades. Conheçam o meu canal de novelas mexicanas. O link está aqui na descrição do vídeo, tá bom? Ativem as notificações que é super, ultra, mega importante. Um super beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo.